Passei muitos dias sem te ver A saudade feria meu coração Pensei que iria encontrá-la Cheia de amor e emoção No entanto, foi tudo ao contrário Ao chegar em seu apartamento Notei que não mais me esperava Neste instante, era outro que amava E os meus sonhos morreram neste momento Totei depressa a campainha Sua amiga que veio me atender Espere um pouco, só mais um instante Neste momento ela está com outro amante Não pode agora vir falar com você Fiquei muito triste nesta hora Sentir o meu mundo se acabar Ao perder para sempre quem eu amo Pois nos braços de outro agora está Com os meus olhos de morrer a esperança Depois de saber o que passava Ir embora eu não conseguia Queria vê-la, então eu insisti E percebi que ir embora é o que restava Coloquei depressa a campainha Sua amiga que veio me atender Espere um pouco, só mais um instante Neste momento ela está com outro amante Não pode agora vir falar com você 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 Não pode agora vir falar com você